Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês, corretor Pablo, corretor de imóveis aqui em Itapema, Santa Catarina. Pessoal, olha esse apartamento, olha o tamanho dessa área social. Apartamento enorme, tá? São 147 de área privativa. Dá uma olhadinha. Olha só essa sala de TV. Olha a claridade que tem dentro desse apartamento. Estou com as luzes todas desligadas, tá? Aqui a gente tem mais uma sala de estar. Uma mesa de jantar para oito cadeiras. Olha a cozinha aqui, que bacana o acesso que a gente tem aqui para a sacada. Olha a janela. Olha só que legal. Na cozinha a gente tem acesso à sacada. Pessoal, e dá uma olhada. Olha essa vista aqui. Aqui tem essa tela de proteção, né? Atrapalha um pouco para mostrar para vocês. Mas olha a distância que a gente está da avenida, tá? Olha ali, a avenida Nereo Ramos e a praia está ali. 100 metros do mar. Apartamento enorme para toda a família. 147 de área privativa. São duas vagas individuais, tá? Valor R$ 7,99 mil. Ocasião de negócio. Apartamento para toda a família, tá? Vou lá mostrar os quartos para vocês. Olha o tamanho dessa suíte aqui, ó. Vou começar já pela suíte, né? Climatizada. TV. Olha só o tamanho desse quarto. Aqui, pessoal, eles usaram um roupeiro, né? Mas olha a parte que eu tenho atrás. Então dá para fazer um roupeiro todo sob medida ali. Que aproveita mais o espaço, né? Na verdade, fica um espaço perdido, tá? Mas olha só o tamanho desse quarto. Dessa suíte. Olha só esse banheiro. Lá tem espaço para botar hidromassagem. Acredito que é uma coisa que poucos usam, né? É o sonho, né? De muita gente, ah, eu quero ter uma banheira na minha casa. Mas é pouco usado, né? O pessoal não usa, tá? A maioria tem, mas não usa. Ó, aqui. Ar-condicionado se pinte também nesse dormitório. Banheiro social. E o outro dormitório. São três quartos, sendo uma suíte. Os três dormitórios climatizados. Apartamento muito bom, tá? Muito bom mesmo. Preço sensacional. Aproveite. Agenda uma visita que vale muito a pena, tá? O prédio é um prédio mais antigo. Foi construído em 2004. Conclusão em 2009, tá? Mas eu vou mostrar lá embaixo para vocês a fachada dele. Eu vou mostrar ali a distância também que a gente está da Avenida Neleu Ramos. Porque é um imóvel assim, ó. Perfeito, tá? Perfeito mesmo. Muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Ó, aqui. Fazer um churrasco para a família toda. Aqui acabou uma mesa enorme. Né? Apartamento muito bom, tá? Vale muito a pena vir conhecer pessoalmente. 799 mil, ocasião de negócio, 3 quartos, 2 vagas, 147 de área privativa, mobiliado, já pronto para morar, pronto para usar. Vai passar férias nesse apartamento maravilhoso. Vou descer lá embaixo, pessoal. Vou mostrar para vocês a fachada dele, o hall de entrada, né? E tem um paisagismo bem legal também lá embaixo. Ah, faltou aqui, né? A lavanderia. Espaço muito bom também, tá? Muito bom mesmo. Vamos lá para baixo agora, mostrar a fachada. Vamos lá. Aqui tem um elevador. Um elevador, né? São somente dois por andar. Estou aqui no novo pavimento, andar alto. É isso aí, pessoal. Vou lá embaixo fazer o videozinho da fachada. Pessoal, antes de eu mostrar a fachada para vocês, eu vim aqui na vaga de garagem. Aqui é o G1, tá? Portão de acesso. Entra. Reto. Na rampa vaga. Isso é uma das vagas, tá? São duas vagas individuais. Olha só, a largura dessa rampa, né? Ah, eu tenho caminhoneta, tenho veículo grande. Como é um prédio mais antigo, tem gente que tem dificuldade, né? De encontrar um apartamento com vaga boa. Então, aqui é uma excelente opção, tá? Olha só. Entra e vai reto ali. Eu vou lá embaixo mostrar a outra vaga, que a outra é terra. Tá? Apartamento muito bom, tá, pessoal? Vale muito a pena vir conhecer. Pessoal, agora eu estou na vaga terra, tá? São duas vagas individuais, como eu falei para vocês. Ó, essa vaga aqui, ó. Então, uma vaga lá em cima e uma vaga no terra. Então, vem aqui. Bota de ré ali, né? Também. Então, duas excelentes vagas de garagem, tá? Olha só a área de manobra que a gente tem, né? Da vaga. Muito bom mesmo. Vou mostrar aqui para vocês o hall de entrada. Vamos lá. Hall de entrada bem moderno também. Ó, tudo rebaixo em gesso. Olha só. Ambiente bem agradável, né? Então, saindo aqui. Olha só o paisagismo legal que a gente tem aqui, tá? Muito bom esse apartamento. Ó, dia maravilhoso do sol. A avenida já está aqui, ó. Ali, bem pertinho. E aqui é a fachada do prédio. Olha que prédio bonito. Acesso das garagens são aqueles dois ali. Pessoal, quem gostou desse apartamento? Vamos agendar uma visita. Vou deixar na descrição do vídeo as informações do apartamento. Meu contato também, tá? Para a gente estar agendando uma visita e vocês virem conhecer ele pessoalmente, tá? Residencial Leblon, número 55. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Com mais esse vídeo aí pra vocês.